Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Melissa Conselho e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! No vídeo de hoje, eu tô gravando, né? Talvez fique muito longo, mas vai ser um vlog do Campori Online. Como dá pra ver, eu acabei de me arrumar, estou toda prontinha e já estou indo pro Campori. Então, vocês vão acompanhar junto comigo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais e vamos lá. Vão ser três dias, sexta, sábado e domingo. E hoje é sexta, a gente está indo, que vai começar a programação. E eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa e eu só gravo agora quando eu chegue lá, ok? Na cidade da nossa vida, por isso, eu e todos os departamentais da União do Leste Brasileira declaramos, neste momento, a Mércia do Campori da União do Leste Brasileira. Que nós, pela graça de Deus, somos famílios! Oi, gente! Bom dia já, porque já são meia-noite. Eu esqueci de gravar o vlog. Mas é isso, a gente chegou na igreja e aí começou as programações, né? Enfim, a abertura. E tá todo mundo aqui, porque ninguém dormiu. Dá oi, povo! Não sei se tá pegando vocês. Oi! Dá oi, gente! E é isso, agora a gente não vai dormir, vai ficar aqui até a gente dormir. É, Vi, só vai dormir, velho! E aí, gente? Gravando um vlog. Boa noite! Pessoal, me sigam no Instagram, arroba Mayara. Tá, estelão? Me sigam no Instagram. É arroba. Já estelou. Então, é isso. Daqui a pouco eu apareço aqui de novo, no outro dia. Gente, tô aqui na igreja, já toda uniformizada, bonitinha, com a máscara já. Olha o palco aqui, mano. Vou gravar pra vocês e é isso. Eu tô feliz, esse sábado vai ter muita atividade. Gente, o painel pra vocês, ó, a machadinha ali, barraca, enfim, né? Aqui. E é isso. O culto já vai começar. E aí, quer dizer, não chegou ninguém, mas o culto tá chegando. E quando tiver mais alguma cozinha, tá aparecendo aqui. Oi, gente. Estamos aqui se arrumando para o social, né? Eu estou aqui me arrumando. Meu último é uma cozinha rosa, ó. E uma calça de cima. E aí, a gente tá aqui se arrumando, né? Dando um jeito de desbravador que a gente sempre dá. E é isso. Vou tentar gravar um conteúdo social pra vocês. Beijinhos. E tá sendo muito legal o campaninho. Uma experiência top e inesquecível. E aí, a gente tá aqui. Mas você tem que clicar, né? Não, não vai. Um, dois, um. E aí, a gente tá aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto